E quais são os benefícios e quais são os exames ou as consultas que são feitas periodicamente nessa edição da 15ª? A ideia surgiu em 2005 quando eu e o Dr. Morandi viemos e fomos visitar a aldeia do Raoni e o Raoni pediu muito que estava precisando de assistência. E aí a gente teve a ideia de fazer isso, trouxemos colegas lá de Campinas e daí percebemos a carência também da população aqui de São José do Xingu e resolvemos expandir também para São José do Xingu. E aí foi de 2 para 4 para 6, esse ano estamos com 11 médicos aqui e diversas especialidades e a gente vai atender em Santo Antônio também. E na aldeia também Aribaru na semana que vem. Então no total a gente consegue atender em torno de 1.500 atendimentos e pediatria, psiquiatria, clínico, ultrassom, oftalmologista. Então é uma equipe bem completa. Esse ano a gente veio com uma certa dificuldade porque o hospital que a gente trabalha foi vendido e a gente teve alguma dificuldade para conseguir o apoio. Mas a gente deu um jeito, pôs a mão no bolso e acabou vindo. Quer dizer que recurso hoje é a iniciativa própria de vocês para que se realize todo ano periodicamente? Isso, nós temos uma fundação lá em Campinas, Fundação Roberto Rocha Brito, que nos ajudou com a passagem até Sinop. E de lá para cá, a prefeitura também aqui ajuda bastante porque ela nos dá a estadia no hotel e o almoço. Então isso já ajuda bastante também. Mas a parte toda de logística, o transporte de Sinop para cá, para São José do Xingu, está ficando por nossa conta. Quais são as demandas que mais vocês encontraram em casos mais sérios de saúde dessas pessoas que nós estamos praticamente na última fronteira agrícola do Brasil, mas também um pouco esquecida pelo governo estadual e federal? A gente sabe que aqui, eu sempre digo, eu conheci isso aqui há muitos anos atrás. Antes da fundação da cidade, eu já passei por aqui. Então, meu pai, ele ajudou no começo da cidade aqui, ele foi uma das pessoas que tem uma fazenda aqui perto. Então, eu conheço muito isso aqui. E eu sei que é uma terra de, eu digo às vezes, que são sobreviventes. Sobreviventes, pessoas que têm uma carência muito grande e muito desamparadas realmente do ponto de vista da saúde, principalmente, que é o nosso foco. Então, nós não somos, nós não temos nenhuma remuneração, são todos voluntários. Esse ano ainda estamos tirando um pouquinho de dinheiro do bolso para poder pagar. Existe um grupo do Avante Xingu que ajudou a gente com algumas doações também, ajudou. E agora a gente está realmente tentando manter isso, porque 15 anos já, eu acho que é uma coisa que é importante. O pessoal da cidade já acostumou com a gente aqui. A gente movimenta um pouco, organiza uma corrida amanhã. Já estamos na nona corrida e caminhada, Missão Xingu. E passamos um filme à noite, fazemos palestra, distribuímos um brinde e tal. Dá uma movimentada na cidade para... Aqui é realmente um pessoal que está um pouco esquecido, né? Tchau. Tchau.